Esse acordo feito, anunciado ontem, entre o Estado do Ceará e entre a União Federal, ele não limita a atuação do sindicato APOC. Ou seja, independente do acordo feito, se o acordo for homologado e cumprido, ou pago esse dinheiro a menor, nós vamos continuar buscando o valor que a gente entende que é devido. Esse acordo não vai vincular e nem vai limitar a atuação do sindicato APOC. Vamos buscar, já estamos buscando e vamos continuar, junto ao Supremo Tribunal Federal, a condenação da União no pagamento desses valores devidos. Os tribunais já têm entendido a legitimidade dos sindicatos de fazer essa cobrança, obviamente, só dos valores dos 60%, e nós vamos fazer valer essa legitimidade para buscar todos esses valores. Estamos aqui, estamos denunciando o calote, estamos denunciando a forma como o acordo foi feito, mas queríamos dizer aqui também que isso não vai impedir que o sindicato vá buscar o restante dos valores. É o compromisso da entidade com a categoria e vai fazer isso em todas as instâncias. Yeah, e você tem um compromisso, né? Euご já lhe do你的 institution e vou irei com a categoria. É isso aí temos um compromisso da defesa de espaço e saída,力ão, e isso era. O título do número 2 porque não é não é?